Policiais militares estão sem rádio de comunicação. O problema afeta a segurança, já que os aparelhos agilizam as ocorrências. Quatro pessoas são presas em confronto entre estudantes e PM. Cavalaria e batalhão de choque entraram em ação para conter o protesto. Mais de 300 mil contribuintes ainda não prestaram contas com o Leão. O prazo termina segunda-feira. Veja também o alerta do Ministério da Saúde. Um em cada três brasileiros tem hipertensão. Boa noite, eu sou a Juliana Cury, o Bande Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O serviço de ocorrências da PM está prejudicado. O motivo é a falta de manutenção. A denúncia foi confirmada pela Associação dos Praças do DF. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite. O que a polícia vai fazer para resolver esse problema que afeta diretamente a população, hein? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Nossa produção entrou em contato várias vezes com a Polícia Militar do Distrito Federal durante esta quinta-feira, mas não obtivemos nenhuma resposta para essa pergunta, infelizmente, aí até para a população. E o problema da corporação é que ela está sem o contrato de manutenção desses aparelhos que apresentaram o problema. O caso está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e os equipamentos que servem aí para agilizar o trâmite da ocorrência, a comunicação entre a viatura que está no local e o 190 está com problema. Problema que foi agravado depois que um raio caiu em uma antena lá em Ceilândia. Rodrigo, parece que tem um outro impasse também. O 190 não está funcionando em quatro regiões administrativas, é isso? É isso mesmo, Juliana. Outras quatro cidades apresentaram problemas, são Planaltina, Paranoá, Braslândia e também Sobradinho. Todas essas aí, os policiais relataram a situação. Segundo os policiais, as viaturas das ruas não conseguem fazer essa comunicação com o 90 e aí precisam buscar outro método que aumenta a burocracia, é um trâmite maior que acaba dificultando o atendimento aí também à população. Um policial que não quis se identificar com medo de represálias afirmou que muitos estão utilizando do próprio aparelho celular para fazer esse registro da ocorrência, fazer essa comunicação aí para agilizar o atendimento. Uma situação bem preocupante e bem triste nos dias de hoje, Juliana. Transtorno. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Estudantes da UNB entraram em confronto com a polícia militar mais uma vez. O grupo protestou contra a crise financeira que atinge a universidade. Os manifestantes estavam com os ânimos exaltados e precisaram ser controlados pela cavalaria e bombas de efeito moral. Veja. Os estudantes já chegaram com os rostos escondidos por máscaras e camisetas. Segundo a PM, eles foram contidos quando tentaram passar o cordão de isolamento. Essas imagens mostram o momento em que a cavalaria avança contra os alunos e a fumaça das bombas de efeito moral. Muito gás, muito gás lacrimogênio. A correria. De dentro de um ônibus é possível ver manifestantes correndo da polícia. Esse homem é imobilizado. Pelo menos quatro pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. Com elas foram encontrados tesouras, canivete, spray e vinagre. Após a confusão, o prédio do MEC foi cercado por homens da Força Nacional de Segurança e da Patamo. Essa foi a segunda vez, só esse mês, que estudantes da UNB entraram em confronto com a polícia. No dia 10, eles quebraram vidros do Ministério da Educação e queimaram a bandeira do Brasil. Em seguida, invadiram a sede do FNDE. E há quase duas semanas, um grupo de universitários ocupa a reitoria da UNB. O motivo dos protestos é a crise financeira que atinge a Universidade de Brasília. E mais manifestação na esplanada. O grupo de índios que está no acampamento Terra Livre, aqui em Brasília, desde o início da semana, fez uma caminhada até o Congresso Nacional essa manhã. Cerca de 1.500 índios saíram do eixo monumental e seguiram pela esplanada dos ministérios. As pistas foram bloqueadas. O protesto se concentrou em frente ao espelho d'água do Ministério da Justiça. O grupo foi acompanhado de perto pela polícia militar. O trânsito ficou congestionado. O grupo reivindica a revogação imediata do parecer anti-demarcação da Advocacia Geral da União. E neste momento, representantes da AGU e dos índios estão reunidos para discutirem o assunto. O resultado do encontro ainda não foi divulgado. O governo apresentou hoje o novo Código de Obras do DF. O projeto deve acelerar a aprovação de projetos e cria punições mais severas por irregularidades nas construções. As novas regras devem ser regulamentadas até 60 dias. A nova lei vai substituir o antigo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, criado em 1988. Cinco pontos norteiam os 160 artigos da regulamentação. O principal é a desburocratização das etapas de construção de edificações, uma das reivindicações dos empresários. A documentação demorava até mais de dois anos, quatro anos, cinco anos em determinados casos. E agora, com a condição simplificada, objetiva, estandardizada, sem chance para interpretações divergentes, isso andará muito mais celeramente. Com a nova legislação, o autor do projeto será responsável por possíveis falhas. A equipe do governo vai ter a função de conferir os parâmetros urbanísticos, como altura e especificações da obra. Estabelecer as competências de cada agente no processo de construção, licenciamento e elaboração de projetos. O novo texto também torna as punições mais severas. Num prédio ilegal em Vicente Pires, que hoje a multa inicial é de 13 mil reais, essa multa inicial vai passar a ser 50 mil reais. E ela é dobrada a cada nova fiscalização. Mesmo sendo sancionada, a lei não entra em vigor imediatamente. Ela precisa ainda ser publicada. Durante a assinatura da norma, o governador Rodrigo Rollemberg aproveitou para rebater as críticas de que o novo viaduto na Galeria dos Estados fere o tombamento de Brasília. A questão foi levantada pelo IFAM, que tem até julho, para esclarecer os motivos das críticas. Nós jamais proporíamos algo que pudesse ferir o tombamento de Brasília. E é importante registrar que preliminarmente esse projeto foi apresentado ao IFAM. Termina na próxima segunda-feira o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Até agora, cerca de 320 mil contribuintes aqui do DF ainda não prestaram as contas com o Leão e podem ter problemas, além de pagar multa. Quem vê toda essa tranquilidade e não acredita que o Márcio ainda não declarou o imposto de renda. Estou meio atrasado, mas já estava com a documentação toda pronta também. E a fama de deixar tudo para a última hora não é mesmo à toa. Um exemplo disso é este escritório de contabilidade, onde os funcionários estão trabalhando a todo vapor nesta reta final. Aqui, a expectativa é fazer a declaração de cerca de 500 clientes fixos, mas até agora aproximadamente 30% deles ainda não prestaram contas ao Leão. Já chegou o dia da gente enviar umas 20, 25 cada um por dia, porque fica bem mais apertado e é correndo contra o tempo mesmo. O prazo termina no dia 30 de abril. Nessa corrida contra o tempo, esta contadora diz que é preciso ter cuidado para não sair prejudicado. Pode ter o CPF cancelado. Já aconteceu assim de pessoas me procurarem durante o ano, Ah, meu CPF está... O gerente do banco me ligou que eu não vou poder receber salário esse mês porque eu tive o CPF cancelado. Porque esqueceu de fazer imposto de renda. Outra dica é se preparar para esse momento durante todo o ano. Ele vai guardando aqui, ah, a moto que eu vendi, o carro que eu comprei, fui ao médico, ensino meu filho, vai ao dentista, não esquece de pegar nota fiscal com o dentista, vai em tal lugar e vou guardando essa partinha, faz parte da família do ano todo ali, fica num lugar mais estratégico para todo mundo estar lembrando das coisas do imposto de renda. Quem deixar de declarar o imposto de renda vai ter que pagar uma multa de, no mínimo, 165 reais. Fica impedido de tirar passaporte, fazer financiamentos e participar de licitações para prestar serviços ou vender produtos para o governo. Pelo visto, não prestar contas com o leão pode virar mesmo uma dor de cabeça e tanto. Oportunidade única para os apaixonados por aviões, o aeroporto de Brasília vai abrir inscrições para a quarta edição do evento de fotografia aeronáutica. O Spotter Day Aeroporto de Brasília, como é chamado, é o maior evento do país e permite que os participantes façam imagens únicas em um ponto exclusivo do terminal aéreo. Vai ser no dia 2 de junho e os interessados devem preencher um formulário no site do aeroporto de Brasília, que é o bsb.aero. Outras informações pelo telefone 3364-9000. A nossa capital vai ganhar um hospital de ponta. Em uma cerimônia nesta quinta-feira, foi lançada a pedra fundamental da primeira unidade do sírio-libanês fora de São Paulo. A instituição, que terá mais de 30 mil metros quadrados, deve começar a funcionar em novembro. Veja só. O novo hospital vai funcionar na 613 Sul, perto dos já existentes centros de oncologia e de diagnóstico do sírio-libanês. A inauguração é uma resposta à reivindicação dos médicos daqui da capital, que já trabalham no grupo. Nós vimos já em 2011 uma excelente oportunidade em Brasília por causa da alta qualificação dos profissionais, tanto médicos quanto da área assistencial. E esses profissionais que nós já conhecíamos, tinham um forte desejo de trazer o hospital sírio-libanês para prestar serviços, da mesma forma que nós prestamos serviços em São Paulo, para a sociedade brasileira. É aqui neste edifício de mais de 30 mil metros quadrados, divididos em seis andares, que o hospital sírio-libanês Brasília vai funcionar. Serão mais de 140 leitos, seis salas de cirurgia e um pronto-socorro. A expectativa é que tudo fique pronto até novembro deste ano. Brasília é a primeira cidade do país a receber uma unidade do sírio-libanês fora de São Paulo, que é um hospital privado, mas também filantrópico. O propósito da Sociedade Beneficiente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, que já tem quase 100 anos, é ter um compromisso social genuíno com todas as camadas da sociedade brasileira. Como que a gente faz isso? Através de vários mecanismos. Um deles é aplicar ou investir 100% das nossas isenções, por sermos uma instituição sem finalidade lucrativa e filantrópica, no desenvolvimento do sistema único de saúde. O diretor-geral do sírio-libanês em Brasília diz que, com a chegada do hospital à capital do país, os moradores daqui devem se beneficiar com a melhora da qualidade do atendimento hospitalar. Vai gerar um novo padrão, um novo estándar para a região. Você vai trazer qualidades que não se tinham, habilidades que não se tinham, você vai permitir desenvolvimento nosso e desenvolvimento dos estabelecimentos que já existem hoje. Estudantes do Paranoá vão ganhar uma nova escola a ser inaugurada já na próxima semana. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi Cláudio, boa noite para você. Oi Juliana, boa noite para você também. É isso, olha, cinco meses após aquele menino desmaiar de fome, cerca de 250 crianças continuam indo de transporte escolar todos os dias para uma unidade na região do Cruzeiro, que fica distante 30 quilômetros. Segundo o secretário Júlio Gregório, a pasta teve então que alugar um prédio para instalar a escola, pois não havia local disponível na área que precisou passar então por adaptações. A Escola Classe Comunidade de Aprendizagem do Paranoá vai atender cerca de 560 crianças de 4 a 8 anos e terá um modelo de aprendizagem, um modelo pedagógico especial. Então o prédio foi alugado especialmente para receber essa escola. A diretora da unidade, a Renata Rezende, explica que a proposta é organizar os estudantes de acordo com a necessidade de aprendizagem dele. O modelo já é aplicado em pelo menos três escolas públicas aqui do Distrito Federal. E as despesas com aluguel vão ficar em torno aí de 38 mil reais. A gente espera que essa cena então, né, acabe finalmente, né, Juliana, aquele transporte, criança reclamando que está com fome, está indo para a escola com fome, principalmente esse problema do transporte, finalmente deve ser resolvido agora com a inauguração no dia 2 de maio dessa nova unidade, Juliana. Que elas tenham tudo que tem direito, né, Cláudio? Obrigada, boa noite para você. Boa noite. Vamos mudar de assunto. Há quem diga que um bom café primeiro se reconhece pelo aroma, depois se apaixona pelo sabor. São várias as formas de preparar a bebida, mas seja qual for a técnica usada, o que importa mesmo é o prazer que proporciona. O café traz energia, tira o sono e serve até como desculpa para encontrar os amigos. Veja agora a segunda reportagem da série especial sobre o café. Existem vários métodos de se preparar um bom café. Nesta cafeteria, os mais utilizados são o Rário V60, que parece um coador normal, a prensa francesa e o Chemex. A gente tem o Rário V60, que é o que se aproxima mais do quadro tradicional que as pessoas tomam em casa. É claro que ele tem umas características especiais, como o formato, que permitem que a água passe mais rápido pelo grão, fazendo uma extração mais rápida, conseguindo uma bebida mais limpa, um pouquinho mais leve do que a bebida que a gente tem em casa. A prensa francesa é bem tradicional também. Ela é característica porque ela não utiliza filtro de papel, o que faz a separação do café é o êmbolo de metal, então ela é até ecologicamente correta, não tem resíduos, só mesmo o café. E a Chemex, que ela é, na minha opinião, a mais charmosa. Ela tem toda essa, além de ter o design, a dobradura interna do filtro faz com que o café passe três vezes pelo papel. Então isso acaba extraindo uma bebida muito mais limpa, muito mais leve, muito mais pura também, eu vou dizer. O Dorival gosta de tomar boas doses de café por dia, por isso diz que prefere o coado. Uns quatro a cinco cafés por dia, mas é um café generoso, gosto de uma xícara maiorzinha, meu café não é expresso, eu gosto do café carioca, coado, então eu tenho um consumo bem razoável. A Adriana também encontra no cafezinho ânimo e energia. Para dar aquela acordada, né? Assim que você acorda, você precisa, e após o almoço também que dá aquele soninho, é importante tomar também. A Karina gosta tanto que olha o tamanho da xícara que ela usa. De manhã, normal, que é para acompanhar o que eu como, aí depois para eu passar o tempo. E depois do almoço também, é normal, natural, depois de almoçar, tomar o café. E depois da tarde, o caso do café da tarde, por aí vai. E você sabia que uma xícara dessas contém muito mais que a famosa cafeína? Ele é um ótimo antioxidante, possui propriedades minerais como o ferro, o zinco, o potássio, o próprio magnésio também. Por isso, a lista de benefícios para o corpo e para a mente é extensa. O estímulo para quem está estudando, vai melhorar ali a cognição também. Para quem está malhando, então vai lá fornecer mais energia também. Já tem pesquisas também que o café é um antidepressivo também, né? Inclusive assim, porque ele vai estimular o sistema neurotransmissor e aí vai liberar mais dopamina, serotonina, noradrenalina também. E com isso vai contribuir para que você não fique em estado de depressão. Além de todos os benefícios que o cafezinho proporciona, tem também o lado social. A bebida pode ser usada como uma boa desculpa para motivar aquele bate-papo. Mas, atenção, é preciso ter cuidado com o exagero. Tomar muitas xícaras dessas aqui pode acabar causando prejuízo à saúde e ao bem-estar. Pode ter dor de cabeça, insônia também, palpitação. Isso daí já não é legal para a saúde. Então, tem que ter esse controle realmente, porque todo cuidado, como diz, é pouco, né? É o que acontece quando Karina exagera na dose. Já dá uma dorzinha de estômago, sim, uma acidez. Aí eu não tomo mais no dia. Mesmo assim, ela não resiste. Quando eu não tomo, são sintomas tipo de viciados mesmo. Tremedeira, dor de cabeça principalmente, a principal. Você já tentou parar? Tentei, tinha feito um propósito, assim. Durante uma semana, eu só consegui dois dias. Se o café tem suas vantagens e desvantagens, então, vale usar aquela famosa e velha dica. Aprecie com moderação. Veja a seguir o perigo da pressão alta. Um especialista está aqui no estúdio para tirar todas as suas dúvidas. É depois do intervalo. Até já. Tchau. 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 Tchau.